Bom dia pessoal, vamos começar mais um dia? Claro que vamos! E hoje é dia 5 de junho, é uma quarta-feira, é isso aí, quarta-feira, vamos começar os nossos cuidados diários e hoje a gente vai testar o nosso brindezinho da quem disse Berenice, mas primeiro vamos cuidar da nossa pele. Sim, gente! Bom, vamos lá, deixa eu separar aqui os meus produtos pra gente fazer aquela limpeza facial e deixa eu contar pra vocês, ontem eu fui lá no parque shopping de Canoas pra retirar o meu brinde da quem disse Berenice e quem me atendeu lá foi a consultora Maiara, espero que eu tenha falado certo o teu nome, Maiara um beijo pra ti ela me atendeu super bem, a minha ideia inicial era só retirar o brinde, aí vocês vão ver lá o estrago que eu fiz na loja, meu Deus do céu, como a gente é consumista ó, vamos aplicar a nossa aguinha micelar da Nivea, que já tem resenha aqui no canal, que a gente já usou todo o produto vamos começar com a limpeza se a pele estiver limpa, gente, a maquiagem ela vai durar até muito mais tempo tá vendo? ó então olha aqui, gente, a sujeira, vocês viram? sempre sai produto e ontem eu ainda cheguei em casa, fiz os cuidados noturnos porque dormir de maquiagem é a pior coisa que a gente pode fazer olha aqui, gente, parece que eu não tomo banho eu fico apavorada, gente e isso que no chuveiro eu ainda lavo com um sabonete da Panvel próprio pro rosto e faço a minha massagem com a escovinha ó, vamos vir aqui com o nosso Q10 Pérolas Reparadoras maravilhoso, que também já tá acabando então sente o prejuízo, né? os produtos, eles parecem que se combinam pra acabar tudo ao mesmo tempo nunca vi ó tá vendo? ok vamos passar o nosso sérum labial da Lambena que esse aqui também, ó em breve já vai ter resenha, porque ele já tá acabando tá vendo? muito mara esse sérum labial aqui, gente nosso Q10 para os olhos que esse aqui evita o surgimento de linhas de expressão as famosas rugas tá vendo? ó e hoje eu vou botar um pouquinho de protetor solar porque eu vou tomar sol assim, eu meio dia eu vou ter que ir no meu banco daí eu como eu tomo um pouco de sol aí eu vou passar o protetor mas não é muito sol, sabe? é pouco sol mas sempre que eu saio que vou fazer alguma atividade externa eu acabo passando mais protetor e nas mãos também eu agora tô gostando de deixar também um protetor no carro e eu tô passando nas mãos o filtro solar pra não deixar as mãos com manchas bom, vamos começar a preparação da pele espero que eu não derrube tudo aqui, né? se vocês soubessem a enjambração que fica aqui pra mim gravar os vídeos a minha mãe é super crítica, né? aí ela falou pra mim que a luz melhorou mas que o som tá ruim aí eu disse pra ela, calma um problema de cada vez primeiro a gente resolve o problema da luz e depois a gente resolve o problema do som tudo de uma vez só eu não consigo ó, vamos dar aquela escovadinha básica na nossa sobrancelha gente, depois que eu comecei a usar óleo de rícino nessa sobrancelha ela tá vindo tão forte tão bonita tem vídeo no canal já contei pra vocês aí que eu tô fazendo pra amenizar as minhas olheiras, né? nossa basezinha da Luizance maravilhosa essa base tá vendo? já esconde um monte, gente um monte ó eu tenho que dar uma lavada nos meus pincéis até uma inscrita aqui a Leana vejo o Leia que tá sempre me assistindo queridona tá grávida vai ser mamãe ela é minha prima ela é casada com o meu primo lindo vão ter o bebê mais fofo do mundo e ela me deu a dica como ela limpa os pincéis dela e eu quero ver se eu aplico final de semana porque já não tá nem passando a base tão bem porque tá muito sujo ai gente, desculpa mas eu tô com tosse vamos vir aqui, ó nossa sombra pra desinchar esse rosto ontem tinha cada pincel lindíssimo lá na quem disse Berenice mas aí eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei além do meu brinde eu ainda fiz umas compritinhas lá só preparar esse olho que a promoção era dos olhos marcantes já não tem mais cupom mesmo, tá? acontece gente que essas promoções aí da quem disse Berenice Boticário eles botam X de produtos pra brinde depois que acaba não tem o que fazer, né? por isso que tem que ser sempre uma das primeiras a se inscrever lá tem que ser tudo muito rápido porque os brindes se vão, né? bom, então deixa eu mostrar pra vocês qual foi o meu brinde lá na quem disse Berenice olha que linda sacolinha amei e esse aqui foi o que eu retirei lá que foi o... deixa eu ver aqui, ó pra sair da linha caneta delineadora fininha foi o que eu escolhi tá vendo? vem na caixinha, ó brinde na caixinha e essa aqui é a ponteira da minha canetinha então vamos ver se eu consigo fazer o delineado porque a Mayara lá tava com o delineado lindo e ela disse que é super fácil de fazer então vamos ver se eu vou conseguir fazê-lo gente, eu não sei fazer delineado mas eu vou aprender calma lá vambora vamos fazer juntas aqui então eu geralmente começo aqui do meio assim ó e vou dar uma puxadinha aqui não sei, vocês viram ele já começa a ficar grosso isso que eu não queria ó, vamos preencher aqui vamos ver se vai ficar bom ela disse que o in gel é melhor mas eu acho que esse aqui da caneta é melhor ainda ó, gente até que tá ficando ó, vocês tão vendo? vamos ver vamos ver se vai dar certo ai, gente até que ficou, hein o que vocês acham? deu certo? acho que deu, né vamos ver agora se eu consigo fazer do outro lado, né vamos lá ó puxei vou preencher já borrei já borrei muita calma nessa hora a gente nem respira, né mas vocês viram nenhum lado fica igual tá bom ó, um ficou puxadinho e o outro ficou quadradinho vocês tão vendo? vou ter que deixar o outro lado quadrado também ai, que isso tudo é questão de treino, né gente? vamos treinar mas a caneta tá ultra mega aprovada ó parece que um lado tá quadrado e o outro ai, gente mas a caneta é boa, né? vamos testar agora agora todos os dias a gente vai fazer delineado até a gente ficar boa nisso super aprovado quem disse Berenice muito obrigada vou terminar a make e já venho mostrar pra vocês as minhas compras ou a gente ou a gente termina juntas ai, vamos terminar juntas já que a gente começou juntas mas já tá 10 minutos esse vídeo será que vocês vão me acompanhar e até o final vão, né? vocês são parceiras vamos lá vamos lá força na peruca meu marido disse que eu faço vídeo muito longo mas, gente, o que eu vou fazer? é o que eu costumo fazer de manhã, né? peraí que nós vamos arrumar nós vamos fazer alguns concertos aqui que não ficou muito bom, não ó, aqui borrou, ó vou vir com aquele algodãozinho lá da 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 nívea que a gente usou só pra tirar o excesso vamos passar aqui mais uma um rímel tá vendo? esse do delineado, gente eu vou fazer com mais prática eu vou ficar boa vocês vão ver só ó só o batonzinho ah, mas ficou bom, vai ficou bom o delineado gostei curti vamos só passar um blush ah, não vamos passar o nosso pó translúcido para selar essa make aqui tô amando usar esse pó translúcido aqui da Luizance maravilhosa olha ali, gente olha que agada gente, eu sempre faço isso mas a gente já conserta ah, 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 ah deu, ficou consertado, né? bom, então deixa eu mostrar rapidinho lá da quem disse Berenice então meu brinde maravilhoso esse aqui foi o que eu retirei e eu comprei também esse esmalte aqui que ele dá um brilho maravilhoso ele é um selador na verdade e se eu não me engano ele custou o preço dele é R$15,90 vou testar vou fazer vídeo de unhas agora gostei bastante do resultado e comprei também, gente ó, pra dar tchau para olheiras a Mayara que me indicou aí eu disse Mayara, eu vou falar teu nome lá no vídeo eu vou depois contar se o produto é bom ou não depois a gente vai testar então vamos deixar pra amanhã porque pra hoje já deu tudo que tinha que dar e o preço original desse aqui é R$29,90 mas elas ainda me deram um desconto de R$15,00 pra gastar e eu gastei no total de R$30,80 essas duas comprinhas aqui e ainda ganhei a minha caneta delineadora fininha então gente essas foram as minhas comprinhas o meu brinde retirado lá na Quem Disse Berenice Quem Disse Berenice um beijo te adoro pode continuar fazendo promoção assim que a gente ama um beijo para as meninas lá do Park Shopping de Canoas que estão atendendo super bem agora a nota 10 lá pra elas um grande beijo que vocês tenham um dia abençoado cheio de coisas boas bom trabalho bom dia em família fiquem com Deus e até o próximo vídeo fui tchau 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 tchau